Estamos aqui com o Diego Tardelli. Tardelli, você acabou vindo de carro, a ansiedade está grande para chegar logo, para se apresentar no Flamengo? É verdade. A ansiedade já tomou conta, já faz um mês e meio que estava essa novela, se vai acertar ou não com o Flamengo. Então, decidi vir de carro até mesmo para não ficar a pé e já entrar no clima, conhecer a cidade. Então, é se perdendo que a gente vai encontrar nos lugares certos aí. Também você está ansioso para vestir logo o manto rubro-negro amanhã na apresentação? Com certeza. Acho que para mim é o primeiro clube que eu estou jogando aqui no Brasil, que é o Flamengo, saindo depois de sete anos do São Paulo. Então, é claro que tem um nervoso, uma ansiedade a mais e espero estar vestindo logo a camiseta do Flamengo aí. E qual é a motivação para jogar no Flamengo? Como é que está isso para você? Olha, para mim está sendo legal. Eu que vivi um bom tempo no São Paulo, conquistei títulos, é importante como libertador e saí fora do país. Então, acho que é uma responsabilidade a mais na minha vida estar jogando pelo Flamengo, uma torcida que é a maior torcida do Brasil. Então, acho que é um desafio a mais na minha vida e espero corresponder aí ao que todos esperam. Sobre aquele mal entendido com o Souza, você vai aceitar aquela cama extra no quarto do Souza e do Egídio? Acho que é normal. Já cheguei ali, já cumprimentei, teve o sorriso entre eu e ele. Então, acho que já tinha que falar, já falou, já foi explicado. E foi o que eu disse, se eu tiver que pedir desculpa, peço desculpa para ele durante a Flamengo TV. Se eu falei alguma coisa demais, que eu sei que as coisas que eu coloco, o que eu falo, peço desculpa. Então, eu estou aqui para estar no grupo do Flamengo, um grupo bom, um grupo unido. E é isso. Então, espero fazer parte desse grupo o mais rápido possível.